Boa tarde, meu nome é Carlos Neier, eu estou aqui para apresentar uma sinopse de um novo livro que eu estou publicando, disponível no site do Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br O livro intitula-se Ter Esquizofrenia. Esse livro é fruto de um trabalho de auto-observação dentro de um processo metacognitivo. E esse é um processo muito usado atualmente nos tratamentos terapêuticos, dentro de clínicas e unidades psiquiátricas que atendem pessoas com esquizofrenia leve. A abordagem metacognitiva busca o autoconhecimento da doença e que o paciente descubra por si próprio os seus problemas, como enfrentá-los e as nuances de cada obstáculo que ele costuma enfrentar. Eu escrevi esse livro porque eu particularmente sou portador e a esquizofrenia é uma doença progressiva, ou seja, ela fica mais grave com o passar dos anos. e é uma doença crônica, é uma doença que pode ser tratada com medicação, ela provoca alucinações e alucinações que envolvem todos os cinco sentidos, as percepções extrasensoriais. Tu pode ter uma alucinação, por exemplo, que aqui tá pegando fogo e tu vai ver o fogo, tu vai sentir o cheiro, se botar a mão vai queimar. Eu gostaria de lembrar de um filme que trata da vida de um economista que ganhou o prêmio Nobel. Nobel, o nome do filme se chama Mentes Brilhantes, sugiro que assistam, é excelente. É um filme que fala sobre o problema que esse prêmio Nobel de economia teve com a sua esquizofrenia. Ele lecionava economia em Harvard e acabou sendo internado em um hospital psiquiátrico. Hoje, com a reforma psiquiátrica, a abordagem metacognitiva e a abordagem psicoterapica que envolve tratamentos terapêuticos alternativos tem sido aceita e indicada por psiquiatras de renome e que realmente se envolvem com o tratamento e que detectam no paciente condições dele sobreviver com a doença sem ter que usar tanta medicação de saúde mental que de uma certa forma tira os nossos reflexos, que impedem a qualidade do nosso raciocínio e diminuem a nossa capacidade produtiva como homem, como ser humano. Enfim... Então, espero que vocês gostem desse novo livro, Ter Esquizofrenia. Ele está sendo estudado, inclusive, por uma faculdade de Portugal que trabalha as abordagens metacognitivas, o que é uma honra para mim e eu espero que esse livro possa chegar à cabeceira de vocês ou à biblioteca e estou à disposição para maiores informações. Brevemente, estarei publicando outro livro sobre a reforma psiquiátrica no Brasil, que já está no prelo, tem umas 70 páginas concluídas. E assim que possível, eu disponibilizarei no mesmo site, no Clube de Autores. Uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau! E aí